Os robôs estão chegando à publicidade e uma parte da compra de mídia será feita por eles no futuro. Michael Sandrive, da DayQ&As, explica como isto vai impactar os setores de mídia das agências. Então, agora, é sobre interpretar o que as máquinas sugerem e ajustar suas operações para isso. Seja prontos para a verdade, eu diria. E as máquinas têm os dados e os dados dizem sobre a performance. Então, o que você sugere aos profissionais que trabalham com os mídia, no departamento de mídia, etc., terão de se adaptar a esse novo tipo de mundo? Eu acho que eles precisam começar a empolgar os dados. Eles precisam começar a entender o valor dos dados, e então, eles precisam começar a permitir os dados para influenciar suas campanhas. Porque se você não permitir, se você não acredita, nunca vai mudar. É um processo lentamente, porque eles precisam ver o sucesso, e eles precisam ver o que funciona, e eles precisam ter provado. Mas esses passos precisam ser levados. Eles precisam começar a empolgá-los e a usá-los. Como eu vejo isso em uma agência, você terá o criativo e o dados, estará perto de um outro, como departamentos diferentes, todos fazendo sua especialidade, mas trabalhando juntos. Você acha que é uma missão fácil de convivir aquele antigo criativo que está na agência criando ades, para imprimir ele que as coisas são diferentes? Não, não é uma missão fácil. E isso também é por isso que eu acho que há um grande papel para os adverteiros, porque, no final, os adverteiros dão a agência dinheiro, e eles esperam algo em retorno. Se educarmos os adverteiros de que a agência possa ser mais inteligente usando dados e usando mídia predictiva, os adverteiros vão começar a dizer a agência que eles querem. Então, então, o cara que ama a agência do antigo, ele pode ainda se sentar, mas se perdeu os clientes, ele tem que ajustar. E não há outro caminho, eu acho que foi muito bem said.